Olha aí pessoal, acabou de sair uma GG aí ó, tá na Irma aí ó, ó a pescadora, tá na água ainda. Mais uma GG aí ó. Olha aí ó o pescador, já tá esperando pra tirar a bicha da água. Olha o barulho ainda do molinete, só uma linha. Ela tá forte ainda. É bruta o bicho. É bruta o bicho. Eu tô aí só na expectativa né Tonho, nem pisca, dá um tchauzinho pra cama aí Tonho. Beleza aí. Aí ó, por isso que o Tonho pega aí ó. Aí ó. Tá se entregando a bichona. Tá se entregando. Se entregou ó, deitou. Olha, aê ó. Ô maravilha. Aê. Ô beleza. Ó o tamanho da bicha. Pede a corda, seu Pedrão. Não precisa, vamos deixar fora. Hã? Vamos deixar fora. Olha aí ó. Tá deixando fora? Não, não. Vamos deixar a minha passar agora. Que monstra. Ai que beleza. Ah é uns quinze quilos a bichinha aí. Será que dá um quilo?